O recado da ciência para você que gosta de café, para você que gosta do energético, aquele que tem cafeína, taurina, aquele chá também da tarde, para você que gosta de cafeína, mesmo que seja artificial ou natural, a ciência vai nos responder hoje o que acontece quando tomamos muita cafeína e, na verdade, a pergunta que todos querem saber. O quanto, então, é demais? Por quê? Para algumas pessoas, assim como eu, ficar sem o cafezinho de manhã, no meio da tarde, após uma refeição, é quase improvável. E quanto eu posso tomar, quanto eu não posso, o energético também, que realmente traz energia para algumas pessoas e aqueles momentos que você precisa daquele gás a mais, daquela energia a mais, daquela força a mais. Muitas pessoas tomam e fazem muito bem, mas o quanto isso pode ser feito? Então, a ciência, os maiores cientistas consultados pela BBC News Brasil, pela BBC News World, vão nos dizer aqui exatamente isso. O que acontece quando tomamos muita cafeína, natural ou artificial, e, na verdade, o quanto é demais? Eu sou Ronan Botelho, faço as leituras reativas aqui da BBC. Um grande prazer fazer isso para as pessoas, explicando alguns termos durante a leitura. Eu sempre gosto de explicar que passa até despercebido, como se fosse do próprio texto. Esse texto é da Jessica Brown, da BBC Filtray. Ela diz o seguinte. Ela surge naturalmente no seu café matinal e na xícara de chá, ou é adicionada artificialmente na sua bebida energética, favorita em muitos refrigerantes populares. A cafeína pode oferecer ao seu corpo e à mente de muitos de nós aquele impulso tão necessário quando sentimos um pouco de preguiça. Mas, recentemente, uma marca de limonada à venda nos Estados Unidos foi retirada do mercado em meio a acusações de que seu alto teor de cafeína era perigoso, embora ela estivesse dentro da ingestão diária recomendada para adultos no país, segundo o fornecedor. O incidente levantou questões sobre qual a quantidade de cafeína é considerada excessiva, então. E se faz diferença qual bebida nós tomamos para ingerir a substância? Essa é a pergunta feita nos Estados Unidos e em todo o mundo. Existem inúmeros estudos demonstrando que certas bebidas cafeinadas trazem benefícios à saúde. Ainda assim, permanece certo grau de incerteza sobre qual a forma adequada desse consumo. O tópico primeiro. Efeitos da cafeína no corpo Olha aí que importante. O nosso corpo desempenha muitas funções cruciais o tempo todo. Elas incluem os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo e os ciclos de sono e vigília. Muitas dessas funções são afetadas pela adenosina, uma substância naturalmente presente no corpo humano. Seu trabalho é nos deixar cansados no final do dia. A adenosina é uma das substâncias produzidas naturalmente pelo corpo para causar redução das atividades de diversos órgãos que estão sob tensão o dia todo, ou que necessitam reduzir sua demanda de energia, explicou o chefe da sessão de reconhecimento molecular do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Renais Adjetivas dos Estados Unidos, Kenneth Jacobson, os receptores de adenosina são encontrados sobre a superfície externa de muitas células do corpo, segundo Jacobson. Eles reagem aos níveis variáveis de adenosina perto da célula, para evitar um comando para o interior da célula, a fim de reduzir o seu nível de atividade. Este processo promove o sono no coração, nos rins, sistema imunológico e outros tecidos do corpo. Já a cafeína que consumimos é rapidamente absorvida pelo nosso fluxo sanguíneo. Lá, ela derrota a adenosina, evitando que ela se consenhe e conecte aos receptores para fazer o seu trabalho. É por isso que a cafeína nos deixa mais acordados em estado de alerta. A cafeína também pode aumentar os níveis de outros neurotransmissores, como por exemplo, olha só, a dopamina e a adrenalina. Este efeito pode nos sentir mais estimulado, segundo o professor de fisiologia Damian Bailey, da Universidade do Sul do País de Gales, no Reino Unido. O cérebro é como um grande músculo, explica o professor. Ele precisa realizar ações e está estimulando a dopamina, a adrenalina e a cafeína. Tópico Benefícios da cafeína à saúde Existem uns cem e milhares de evidências dos efeitos da cafeína sobre a saúde humana, particularmente do café, que é uma das maiores fontes de cafeína na alimentação da maioria das pessoas. Um estudo de mais de 200 meta-análises, em 2017, concluiu que beber 3 a 4 xícaras de café por dia apresenta relação mais frequente com benefícios do que com danos à saúde. E os estudos que encontraram associações prejudiciais podem ser explicados pela alta proporção de consumidores de café que também fumam, mas uma área em que tudo começa a ser complicada e por que a saúde cardíaca? Um estudo populacional com quase 19 mil pessoas encontrou relação entre o consumo de mais de 2 xícaras de café por dia e o maior risco de morrer com doenças cardíacas entre pessoas que já sofrem de hipertensão arterial, mas não entre pessoas com pressão sanguínea saudável. Olha, se já sofre com hipertensão arterial, mais de 2 xícaras pode ser que cause riscos. E, em uma análise de evidências, cientistas afirmam que o consumo moderado de café pode reduzir o risco de morte, hipertensão arterial e parada cardíaca, mas não foi encontrado efeito claro sobre os riscos de doenças cardíacas coronarianas. Estudos demonstram que café também pode influenciar a qualidade dos nossos exercícios. Um estudo entre ciclistas amadores concluiu que o café pode melhorar o desempenho físico em até 1,7% e a cafeína também foi associada ao menor risco de diversas formas de câncer, doenças cardíacas e diabetes no tipo 2. Os estudos vêm concluindo consideravelmente e consistentemente que o café, mas não o chá, preste atenção, protege contra a depressão. Existem ainda evidências de que os antagonistas da adenosina, como a cafeína, que nós estamos falando, que bloqueiam os receptores de adenosina, são benéficos para o envelhecimento do cérebro, segundo Jacobson. A própria cafeína e outras moléculas sintéticas mais potentes, similares a essa cafeína, foram estudadas clinicamente e demonstram um efeito benéfico em seres humanos com doenças neurodegenerativas, incluindo o mal de Alzheimer, alfima ele. De fato, pesquisas associaram o consumo de cafeína a uma redução de até 60% do risco de desenvolvimento do mal de Alzheimer. Uma explicação é o fato de que a cafeína aumenta o fluxo do sangue para o cérebro, segundo o Baile. O cérebro queima uma enorme quantidade de combustível, explica o professor. Embora represente apenas 2% do peso do corpo, o cérebro consome mais de 4% de toda a nossa energia, quase um quarto de toda a energia do corpo, mesmo ele tendo 2% do peso. Olha como é grande, mais de 25%. Mas, embora a capacidade da cafeína de aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro seja algo bom, ela também pode gerar dores de cabeça, de forma que a cafeína é um fator de risco para as pessoas que já sofrem de enxaqueca, ressaltou o professor Baile. O café também foi associado à composição saudável de microbiota intestinal. Isso se deve, em parte, aos seus compostos bioativos, alcalóides e polifenóis, entre eles a esta cafeína. Já se determinou que a composição correta da microbiota intestinal pode trazer amplos benefícios à saúde humana. Vale a pena observar que alguns dos benefícios à saúde associados ao café não se resumem ao seu teor de cafeína propriamente. O ácido clorogênico, por exemplo, é um composto presente no café que pode ser responsável por parte dos seus benefícios à saúde, particularmente sobre a diabetes, segundo a nutricionista Marilyn Cornelis, professora da Escola de Medicina da Universidade de Nostrand, nos Estados Unidos. Dados populacionais demonstram claramente que tomar café reduz o diabetes, mas os efeitos também são obtidos com café descafainado, de forma que, provavelmente, eles não estão relacionados à cafeína, explica a professora. Muitas bebidas cafeinadas podem causar efeitos diferentes devido às outras substâncias nelas contidas. Isso ocorre até mesmo com os tipos diferentes de café, por exemplo. O café torrado, por exemplo, contém compostos bioativos com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Embora o café solúvel contenha mais polifenóis saudáveis que o café coado, eles também contêm quantidade maior de cancinogênico acrilamida, segundo a doutoranda em Educação em Ciências e Nutrição, Alex Ruani, da University College de Londres. Também se concluiu que o chá representa efeitos anti-inflamatórios similares, devido ao seu teor de flavanol. Afinal, toda a cafeína é criada da mesma forma? O café é mais conhecido pelas propriedades da cafeína, mas o chá é um forte concorrente neste particular. Chá verde ou chá preto pode ser bastante potente em relação ao seu teor de cafeína, fina brailei. Um estudo acompanhou mais de meio milhão de consumidores de café por duas décadas e concluiu que as pessoas que tomam café coado, preparado mais lentamente utilizando um filtro, apresentaram menor incidência de doenças arteriais e morte, em comparação com as pessoas que tomam café ou que consomem café não coado, ou expresso. Os pesquisadores concluíram que este efeito pode se dever à cafeína propriamente. No primeiro estudo conhecido para observar os efeitos da substituição do café pelo chá, os pesquisadores concluíram que a substituição de parte do café por chá pode trazer benefícios à saúde, em comparação com o consumo apenas do café. A pesquisa também indicou que homens que retiram café de um terço e até metade do seu consumo diário de cafeína apresentaram menor risco de morte. Já entre as mulheres que tomavam apenas café ou até 40% de chá apresentaram o menor risco de morte, mas entre elas que consumiam a maior quantidade de chá, foi observado risco maior de morte. Outra tendência mais recente é o uso de cafeína em bebidas energéticas, uma definição vaga de bebidas não alcoólicas cafeinadas que contêm outros ingredientes, como açúcar e outros estimulantes, como o Guaraná. Estas sementes contêm cerca de 4 vezes mais cafeína do que os grãos de café, e a combinação com outras substâncias naturais existentes nas sementes de Guaraná pode ampliar seus efeitos estimulantes em relação à cafeína isoladamente. Estudos demonstram que algumas das bebidas energéticas mais populares nos Estados Unidos e no Reino Unido contêm 75 a 160 miligramas de cafeína, mas algumas chegam a conter 500 miligramas da substância. As bebidas energéticas contêm outros estimulantes, como vitaminas do complexo B, a L-carnitina, a L-teanina e a glulocromanona, segundo a Ruan. Em combinação, tudo isso pode afetar muito o sistema do corpo, como o cérebro e o coração, explica ela. Com o passar do tempo, podem surgir danos cardíacos, como hipertensão e arritmia, e distúrbios neurológicos, como ataques de pânico e convulsões. Qual é o momento certo de consumir a cafeína? Quer você consuma a cafeína para permanecer alerta durante as reuniões ou para tentar aumentar sua energia na academia, a hora do dia parece ser importante nesse consumo. Os níveis de cafeína se acumulam no fluxo sanguíneo depois de 20 minutos e leva cerca de uma hora para atingir o pico da cafeína, explica Bayley. A cafeína ajuda os músculos a se contraírem com mais potência e aumenta nossa tolerância à fadiga, de forma que ela pode aumentar muito o desempenho se for tomada uma hora antes do exercício. Alguns pesquisadores recomendam que ao acordar pela manhã, você espere 90 minutos a 2 horas para tomar sua primeira xícara de café. O raciocínio é que, nas primeiras 2 horas depois de acordar, a adenosina ligada aos receptores no lado externo das suas células está gradualmente eliminada, deixando o caminho livre para que a cafeína se ligue com mais eficiência. Mas, outros pesquisadores contestam a validade dessa ideia, dizendo que existem poucas evidências científicas que a sustentem. Embora a cafeína chegue ao intestino com mais rapidez, seus efeitos podem levar horas para desaparecer. Os cientistas recomendam tomar sua última dose de café ou de cafeína pelo menos 8 horas e 48 minutos antes de ir para a cama. Mas, quando a cafeína não é recomendada? As orientações nacionais dos Estados Unidos e do Reino Unido aconselham limitar o consumo de cafeína a 20 miligramas por dia durante a gravidez. Mas, em uma análise de 37 estudos, 32 deles concluíram que a cafeína aumenta significativamente o risco de consequências adversas na gravidez, que podem incluir o desenvolvimento de diabetes gestacional ou de pré-eclapsia pela mãe ou, ainda, o menor crescimento do feto. Isso ocorre porque a cafeína atravessa facilmente a placenta. Pesquisadores concluíram que existe aumento de risco de aborto instantâneo em natimordos para cada 100 miligramas de cafeína adicionais e, para a baixa natalidade, 10 miligramas por dia. A cafeína também é transmitida pelo leite materno para os bebês em amamentação, segundo o professor Jack James, da Universidade Rekijak, na Islândia. Embora a concentração de cafeína no sangue dos bebês seja mais baixa que a da mãe, é importante observar que os bebês não conseguem metabolizar a cafeína, explica a ele. Por isso, expor os bebês a substâncias dessa forma pode causar sintomas de abstinência, segundo ele. Já se determinou claramente que a cafeína interfere no sono com os adultos e no que seus consumidores regulam e ficam fisicamente dependentes, e que é evidenciado por uma ampla série de efeitos prejudiciais de abstinência, segundo o professor. Ele acrescenta que os sintomas podem surgir até 6 horas após a abstinência da cafeína, especialmente sobre consumidores diários da substância. Eles podem incluir dores de cabeça e irritabilidade. Embora existam poucos estudos sobre os sintomas da abstinência de cafeína em bebês, pode considerar que eventuais efeitos similares aos experimentados pelos adultos provavelmente serão prejudiciais, explica James. A cafeína não influencia apenas a dificuldade para dormir. Ela pode também afetar a quantidade de sono profundo, segundo o REN. Para quem não sabe, sono profundo seria aquele sono REN, R-E-M. Existem também várias evidências que demonstram que a adenosina possui efeitos anti-inflamatórios contra doenças imunes e inflamatórias. Estas podem ser condições em que seria apropriado reduzir a ingestão de cafeína depois de consultar um profissional médico, aconselha Jacobson. Quanto de cafeína é demais? Não existem orientações específicas no Reino Unido, mas a Autoridade Europeia de Seguranças Alimentar, a EFSA, na sigla inglês, aconselha pessoas saudáveis a ingerir não mais de 400mg de cafeína por dia e não mais de 200mg de cada vez. De uma forma geral, parece que ser consenso que beber 200 a 300mg de café por dia é melhor do que não beber nada, afirma Bailey. Mas as recomendações podem ser inúteis se não soubermos quanto cafeína existe em cada bebida. E, segundo ele, esse teor é muito variável. Se considerarmos 100mg de cafeína por xícara de café, 400mg, então, lógico, corresponde a 4 xícaras de café por dia. Mas Bailey ressalta que 4 xícaras de café expresso estariam muito acima do limite de 400mg. Diferentes variedades de grãos, quantidade de pó utilizada e a própria preparação da bebida podem influenciar no teor da cafeína. Então, cuidado. Os fornecedores não sabem dizer quanta cafeína eles estão servindo, afirma ele. Um expresso pode conter de 250 a 700mg de cafeína e algumas bebidas energéticas de 500 a 600mg. Por isso, Bailey destaca que é fácil consumir doses excessivas da substância e você saberá dizer quanto isso acontece. Você começa a sentir náuseas, ansiedade e irritabilidade, sem falar nas dores na cabeça. Você pode também começar a sentir contrações ventriculares prematuras, que são batimentos cardíacos adicionais. Os marca-passos cardíacos ficam irritáveis, segundo o professor. Mas a ingestão moderada de cerca de 2 a 3 xícaras de café por dia não foi relacionada a nenhum efeito negativo sério em pessoas saudáveis, segundo o Jacobson. E se as pessoas precisarem suspender subitamente o consumo de café, ele aconselha a fazer isso gradualmente ao longo dos dias, para evitar sintomas de abstinência. Se você tomar corretamente altas quantidades de cafeína ao longo do tempo, terá maior propensão a sentir sintomas de abstinência e se interromper o consumo de uma hora para outra? É horrível. Mas pessoas indicam que esses sintomas podem também ocorrer com doses diárias, com doses baixas de até 100mg. O mecanismo por trás dos sintomas de abstinência é o mesmo que causa os estimulantes com cafeína, segundo Cornelis. As pessoas que consomem muita cafeína por um longo período terão efeito de tolerância acumulada, pois os receptores de adenosina se multiplicam, explica ela. E se houver mais receptores de adenosina, terá mais oportunidade de fazer efeito de ausência de cafeína. Nossa, é verdade. Diferenças individuais. Existem pelo menos 8 genes associados à injeção de cafeína. Eles incluem os que influenciam o estímulo neurológico, os efeitos psicoativos do café sobre o cérebro e a rapidez da metabolização do café, a quantidade que conseguimos tolerar e quanto nós gostamos de café. Segundo Alex Rani, podemos levar até 2 horas para metabolizar a metade da cafeína que consumimos, mas para algumas pessoas pode levar mais de 12 horas, afirma Cornelis. Esta diferença se deve, em grande parte, a variantes genéticas de enzima CYP1A2 nos nossos corpos. Elas representam mais de 90% do metabolismo da cafeína. Segundo ela, as pessoas costumam ser divididas em dois grupos, as que reagem à cafeína e as que não reagem. Provavelmente você sabe a qual categoria você já pertence. Os hábitos de consumo de café da maioria das pessoas costumam coincidir com a sua preposição genética. Segundo Cornelis, isso ocorre porque somos bons em descobrirmos ou quantos de café conseguimos tolerar e manter dentro do nosso nível individual de tolerância. Mas é aí que os benefícios à saúde associados à cafeína ficam mais complicados. Olha, preste bem atenção. As pessoas que metabolizam o café rapidamente podem precisar consumir maior quantidade para ter benefícios à saúde, pois ele vai embora com muita rapidez, explica Cornelis. Nossas diferenças genéticas também podem afetar até quanto, até que ponto, o consumo habitual de café pode promover benefícios à saúde. Algumas pessoas podem desenvolver hipertensão arterial tomando bebidas cafeinadas e outras não, segundo Juan. Algumas se beneficiam das propriedades protetoras do coração de cafeína e outras talvez não. A pesquisadora explica que estes fatores podem colaborar para algumas conclusões contraditórias associadas aos benefícios do café, então. Afinal, como devemos consumir a cafeína, então? A cafeína é uma droga única porque é disponível com muita facilidade. Mas isso também faz com que seja mais importante e talvez mais difícil consumi-la com moderação. Damien Bari indica que dificuldades para relaxar e irritação podem significar que você atingir o seu limite de cafeína. Mas o verdadeiro sinal, segundo ele, é a dificuldade para dormir à noite. Sempre recuse o café após o jantar e peça descafeinado, se for assim. O sono é importante para o cérebro. Essa versão da BBC Future foi simplesmente sensacional. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço like, peço que compartilhe. E se gostou e se tem alguma dúvida, é só mandar para nós que nós vamos responder. E se gostou e se gostou e se gostou e se gostou.